E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. O vídeo de hoje é mais um do quadro Opinião Sincera. Nesse quadro eu dou a minha opinião sobre algum acontecimento, sobre algo que alguém falou, alguma coisa que alguém me mandou, alguma pergunta. E dessa vez eu peguei um desabafo que alguém colocou nas redes sociais. Eu vou preservar a identidade da pessoa, mas eu tive o consentimento dela ou dele pra analisar esse caso e pra dar uma opinião sobre os pontos que a pessoa mencionou. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Cunha, eu sou brasileira, cresci na China, morei lá 15 anos e hoje trabalho como tradutora e professora de chinês no Brasil. E nesse canal eu falo sobre minhas experiências na China, a cultura chinesa, a língua chinesa e por aí vai. Então se é a sua primeira vez aqui, eu peço pra que você se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos. E agora, pra todo mundo, peço que vocês já deem o like nesse vídeo, porque vocês vão esquecer. Então pra evitar que vocês esqueçam, já dê logo o like, que isso me ajuda demais. Então vamos começar, vamos ver o que essa pessoa, o que esse rapaz falou. E eu vou comentando ao longo dessa, digamos assim, dessa carta aberta dele. Um desabafo. Faz oito meses que cheguei à China. E após todo esse tempo, se você me perguntar se estou gostando da experiência, minha resposta será não. Vim com a ideia de trabalhar como professor de inglês. Vi essa nação como uma saída pra que minha namorada e eu pudéssemos finalmente estar juntos. Eu sou brasileiro, ela costarriquense, e nenhum dos dois tinha muita perspectiva de crescimento em nossos países. Mas desde que cheguei, venho enfrentando mais desafios que vitórias, e me pergunto se vale a pena estar aqui. Então ele está oito meses na China, e o objetivo dele foi conseguir ficar junto com a namorada. Então creio que os dois foram pra lá, estão lá na China, e estão enfrentando algumas dificuldades não esperadas. Só que tem uma coisa muito séria aqui. A China tem uma nova lei que diz que só um nativo da língua inglesa pode dar aula de inglês. Então se você recebeu uma proposta pra ir dar aula de inglês na China, ou se você está lá em alguma escola e falou assim, vem cá, dá aula pra gente, independente de como você vai chegar lá, independente de por que você está aí na China, é importante tomar cuidado. Eles podem considerar que você está trabalhando ilegalmente, porque você vem de um país onde a língua oficial não é o inglês. O certo seria você estar dando aula de português, mas não de inglês. Quando cheguei, recebi uma proposta de vir com visto de turista, e a escola trocaria o tal visto por um de trabalho assim que eu chegasse. Essa aqui é uma promessa que muitas escolas de inglês fazem. Isso é muito perigoso. Primeiro, porque se você já não é um nativo da língua inglesa e vai dar aula de inglês, aí já está o primeiro erro. Eu sei de gente que foi presa porque era brasileira e estava dando aula de inglês. e não acredite quando eles dizem que basta você chegar lá com visto de turista e aí eles dão um jeito de trocar o visto. Não, pra visto de trabalho agora está muito difícil conseguir. Pra você conseguir um visto de trabalho, você tem que sair do seu país com esse visto de trabalho, com tudo certinho, sabendo a empresa onde você vai trabalhar, sabendo tudo. E aí então você consegue o visto antes de chegar na China, antes de sair do Brasil. Então aí já são dois erros. Primeiro porque o cara não vem de um país que fala inglês e o segundo erro é que ele resolveu aceitar e ir com visto de turista. Só que o visto de trabalho, ele não pode ser trocado. Você só consegue o visto de trabalho se você pedir no seu país. Fora isso, é muito burocrático, muito difícil. A maioria das pessoas diz que não é possível. Então vamos considerar que isso é uma possibilidade que não existe. E se você trabalhar com visto de turista, você está lá também trabalhando ilegalmente. E isso pode te trazer problemas. Enfrentei algumas barreiras porque meu sotaque era considerado ruim pelos chineses. Apesar do meu conhecimento e anos de experiência lidando com chefes estrangeiros, minha pronúncia não foi considerada aceitável por eles. É, isso pode acontecer. Brasileiro tem sotaque forte falando inglês. Chinês também tem sotaque forte falando inglês. E se eles exigem um nativo, se eles já estão acostumados com estrangeiros, com nível de nativo, sotaque de nativo, isso explica porque eles estranharam um pouco. Meses passaram e nada de começarem a aplicar para o meu visto. Mesmo eu insistindo para que eles fizessem. Como eu disse, não dá. Realmente, chegou lá com visto de turista, não tem mais como você mudar. Tinha que ter visto isso antes de sair do Brasil. No fim das contas, tive que sair de onde trabalhava porque vi que poderia ser mandado embora a qualquer momento. Não me pagaram o que deviam. Tive que ir para outra província. Encontraram a nova escola onde eu dava classes. E me ameaçaram de reportar à polícia que estava trabalhando com o visto de turista. E se eles te reportassem, pode ter certeza que você estaria em maus lençóis. Então, ele saiu do emprego. Não pagaram para ele o que deviam. Mas o que você pode fazer nessa situação? Você está fazendo algo que eles consideram ilegal. Algo errado. Com a documentação que não condiz. E você não tem como chegar para a polícia e falar assim, aquela escola de inglês está me devendo. A polícia vai te perguntar o que você estava fazendo lá. E eu digo mais. Mesmo se você estivesse certo, como estrangeiro, principalmente em se tratando de China, os chineses vão ter mais direitos que você. Às vezes não pela constituição, não pela lei, mas sim porque você é um estrangeiro, eles são chineses e você está, de certa forma, tomando o lugar deles. Você está querendo ter os mesmos direitos que eles na terra deles. E às vezes essa questão de justiça não funciona da forma que deveria. Porque você é um estrangeiro na terra do outro e a prioridade não vai ser você. E ele continua. Tive que pagar uma multa por ter saído do meu outro trabalho sem dar satisfação. Mas pelo menos me deixaram em paz. Às vezes dinheiro, às vezes não, muitas vezes dinheiro resolve muito problema na China. Comecei a aplicar para o visto de trabalho, mas por conta de políticas restritas na província onde dou aula, não consegui e só perdi dinheiro. Por fim, perdi meu visto de turista em troca de um visto de negócios. E agora vou tentar a sorte com o de estudante para ver se posso ficar por mais tempo. Mas considerando o meu histórico de vistos, tenho minhas dúvidas se conseguirei aplicar. Com o visto de turista, você vai para turistar. Com o visto de trabalho, você pode trabalhar. E com o visto de estudante, você pode estudar apenas. Então, se você está pensando em pegar o visto de estudante, isso também não vai te dar o direito de trabalhar oficialmente. Você pode continuar trabalhando do jeito que você está trabalhando, mas também não vai ser uma coisa segura. Você vai estar na mesma situação. Você vai continuar tendo os mesmos riscos. Você que está querendo ir para a China, não pense Ah, eu vou chegar lá com o visto de turista, eu vou trocar. Eu já fiz isso. Na época que eu morava na China, todo mundo fazia isso, então era fácil. Você chegava lá, não tinha burocracia nenhuma, todo mundo fazia desse jeito. Hoje não. Hoje você sai do seu país com o visto que você está precisando. Não sai trocando esse visto, até porque você também pode acabar chamando atenção desnecessária. Sempre que saio para fazer algum passeio, me estresso com a falta de educação dos chineses nas estações. Eles estão em cima de você, furam fila, dificilmente falam inglês e possuem hábitos de higiene questionáveis. Não consigo mandar dinheiro para o meu próprio país porque um serviço simples como o Western Union não funciona. Todo o serviço para o qual se aplica na China é extremamente burocrático de se conseguir. E são muito fechados ao mundo afora. Algumas das coisas que você falou aqui realmente não tem como negar. A cultura deles é diferente da nossa. A perspectiva deles é diferente da nossa. As necessidades que a gente tem são diferentes das deles. Então para você que, por exemplo, pode estar achando os hábitos de higiene deles questionáveis, para eles, talvez eles estão fazendo o melhor. E eles também vão criticar algumas coisas nossas, dos brasileiros, que a gente acha comum. Que a gente faz na maior naturalidade, que a gente não vê maldade, que a gente não vê problema. Então é uma questão realmente cultural. Mas eu sei que a gente tende a se incomodar com esse tipo de coisa. É aquela frase, né? Aceita que dói menos. Eles nunca vão mudar. Eles não vêem problema onde a gente vê problema. Eles não vêem falta de educação onde a gente vê falta de educação. Às vezes eu até oriento as pessoas a aceitar e até começar a fazer igual. Obviamente você não vai sair de um extremo e ir para o outro extremo. Mas às vezes aceitando algumas coisas e topando tentar, topando fazer igual, você vai ver que o jeito deles às vezes pode até fazer mais sentido que o nosso. Isso de não conseguir mandar dinheiro para o seu próprio país, Western Union funciona assim. Talvez você esteja indo para o lugar errado, talvez você esteja fornecendo os documentos errados. Tente procurar outro Western Union. Tente de alguma outra forma. Muitos estrangeiros reclamam disso. Mas às vezes tem brasileiros na comunidade de brasileiros que faz, que presta esse tipo de serviço e ele vai poder te ajudar. Eles são muito fechados ao mundo afora, são. E isso daria um vídeo inteiro. Quando eu morava na China, eu saí de lá em 2012. Eu posso dizer que eles eram muito mais abertos para todo mundo de fora. E hoje eles estão se fechando novamente. Eles estão sofrendo uma lavagem, que vocês já entenderam qual, onde eles começam a olhar para o mundo de fora com o olhar não tão positivo quanto antes. Tudo que um dia foi um sonho de consumo, hoje eles estão preferindo deixar isso de lado e mudar a forma de enxergar as coisas. Então com isso os app são bloqueados. A maioria dos aplicativos, dos sites que a gente usa, eles não usam. Eles têm a versão deles que muitos brasileiros não têm. Então existe essa dificuldade, você entrar em contato com a sua família, entrar em contato com o gerente do banco, entrar em contato com alguém que não esteja usando as mesmas ferramentas e as mesmas plataformas que eles usam. Então existe essa diferença. Ela não se mistura muito com o resto do mundo. Ela é mais independente. Vamos ver o que mais que ele diz. Bom, o choque cultural, ele é dividido em cinco fases. A primeira da lua de mel e a segunda do choque mesmo. Do choque onde você vai perceber que as coisas que você achava que eram boas, na verdade estão te incomodando. As coisas que nem faziam falta pra você, você nem se importava. Agora estão fazendo falta. E eu acredito que você está nessa segunda fase. Essa segunda fase demora até mais ou menos dez meses. Você disse que está na China há oito meses. Então talvez você esteja no auge. Por isso que você está vendo tantos problemas. Você está se incomodando com tantas coisas. Você falou também da barreira linguística. Sim, isso é uma barreira. Chinês é uma língua muito difícil pra brasileiros. Muitos chineses não falam inglês. E você começa a se sentir sozinho. Você começa a se sentir sem amigos. Então o que eu sugiro pra você? Procure uma comunidade estrangeira. Uma comunidade brasileira. Não sei se tem na sua região. Mas procure uma comunidade onde você vai ter contato com outros estrangeiros que vão estar sentindo o mesmo que você. Ou que já passaram pelo que você está passando. E eles podem te ajudar. Podem te aconselhar. Te dar dicas. Facilitar a sua vida. Eu acho que você vai parar de se sentir tão sozinho. Mas eu tenho uma coisa muito importante pra falar. Pra você que quer sair do Brasil. Pra você que está pensando em mudar a sua vida. Tem muitos brasileiros indo pra Portugal porque eles querem uma vida diferente. Como você mesmo falou. No Brasil não tinha perspectiva pra você. E sua namorada estava na mesma situação na Costa Rica. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão. Se você está aberto. Não estou falando sobre essa pessoa em específico. Estou falando pra qualquer um. Se você pensa que basta você sair do Brasil e se esforçar muito, muito, muito lá fora. Que você vai ter uma vida boa. Será que você também não teria uma vida boa? Ou ainda melhor, se você se esforçasse. Se mesmo tanto que você está planejando se esforçar lá fora. Tem muita gente agora saindo do Brasil, indo pra Portugal, chegando lá. As coisas não dão certo e eles voltam pro Brasil. Mas se eles estavam abertos a se esforçar, a trabalhar. Às vezes até a se humilhar lá fora. Por que será que não daria pra fazer a mesma coisa no Brasil? Será que você não teria um bom resultado aqui? Aí você pode dizer. Ah, as coisas no Brasil são difíceis. E pá, pá, pá. Sim, as coisas pra qualquer um, em qualquer país do mundo vão ser difíceis. Você tem que escolher os problemas que você quer lidar. Na China, mesmo trabalhando lá, mesmo ganhando bem, você vai enfrentar problemas. Que talvez no Brasil você não enfrentaria. Mas o contrário também é muito válido. Então pense bem antes de sair do Brasil. Se é seu sonho morar fora, se é seu sonho estudar fora, vai com tudo. Mas se você está simplesmente insatisfeito, você acha que as coisas não estão andando. Será que se você mudar a sua atitude antes de sair do Brasil, você não vai começar a ver diferença? Então se o seu problema é só financeiro, você acha que você vai ter uma vida melhor lá fora, porque você vai trabalhar mais, porque você vai se esforçar mais, tente fazer isso aqui no Brasil, pelo menos pra provar pra você mesmo que sair daqui é a única solução. Ai, gente, esse cachorro não para de latir. Eu tô ficando doida. De novo, não estou te desincentivando a sair do seu país. Saia, mas saia sabendo que você está saindo porque você já tentou de tudo aqui. Saia porque é seu sonho estudar fora, é seu sonho morar fora. Mas não saia só porque você está sentado no sofá e as coisas não estão acontecendo. Porque você pode mudar de país. Se você continuar com a mesma atitude, nada vai mudar. De novo, não estou falando pra ninguém o que é pra vocês fazerem da vida ou deixarem de fazer. Mas às vezes a gente só olha pra grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Esse é o momento de olhar pra sua própria grama e pensar, será que se eu não aguasse mais ela estaria mais verde? Será que se eu não passasse um tempo aqui investindo, ela não estaria mais bonita do que a do vizinho? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like. E se você não gostou, pode dar o dislike. Porque assim eu sei se vocês estão gostando ou não desse tipo de conteúdo. E aí eu continuo produzindo coisas nesse sentido. Vocês podem deixar qualquer dúvida ou observação aqui nos comentários. E antes de terminar, eu gostaria de desejar sorte pra todos aqueles que estão querendo sair do Brasil, pra aqueles que estão tentando ir morar na China, tentando mudar a vida de alguma forma. Vá com tudo, mas muito cuidado. E é isso, boa sorte pra você e até a próxima. Seijin!